Temos informações agora com o Caio Junqueira. Fala, Caio. Roberta, acaba de chegar a informação aqui que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a instalação da CPI da pandemia no Senado Federal. Ele atendeu a um mandado de segurança apresentado por senadores da oposição e acaba de chegar a decisão em que, portanto, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instale a CPI para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. É um pedido, portanto, atendendo ao mandado de segurança apresentado por senadores da oposição. Vamos lembrar rapidamente a história dessa CPI. Há 32 assinaturas foram colhidas pela oposição em fevereiro e apresentadas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para a abertura de uma CPI, são necessárias 27. Portanto, o requerimento tinha 5 assinaturas a mais. E o que aconteceu? Desde então, o Palácio do Planalto, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vem adiando essa decisão, principalmente o Rodrigo Pacheco, porque cabe a ele instalar a CPI. E vem com o argumento de que, contrário aos interesses da população, nesse momento, a abertura de uma CPI seria contraproducente uma CPI nesse momento, porque não resolveria a situação. Mas os senadores, Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, entraram com um mandado de segurança, reivindicando ali o direito da minoria. Já tem muita jurisprudência, muita decisão no Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o direito da minoria à instalação de CPIs. E aí acaba de chegar essa decisão aqui do ministro Luiz Roberto Barroso, determinando, ordenando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abra a CPI no Senado Federal. Decisão importante, portanto, informação do Caio Junqueira.